E galera, temos aí mais um vlog, hoje estou na escola, vou filmar aqui um pouquinho pra vocês o que nós temos na escola, nós temos um programa militar, vou filmar aqui, eles estão aqui fora pra vocês vou filmar aqui rapidão, não posso ficar muito com a câmera, mas vou filmar ali pra vocês verem o que é o programa Capitão, o bichinho é isso Os garotinhos que estavam correndo aqui estavam correndo muito rápido, e é obrigatório correr Esse aqui é onde a gente come, é nosso Cafeteria É onde a gente não come, tem uma espalhada lá Muito pica, muito grande Aí é a sala de teatro que a gente tem aqui, bem grande, filmando o povo porque tem uma profissão chata pra caralho Não acorda Ei Tommy, sei lá Sei, eu sou... Eu sou viado Eu sou viado O dia normal de sexta-feira aparece essa paradinha aí, cheio de sorvete pra mercada e faça música quando eu passo Entrar aqui no carro com meus amigos, aí a gente sempre vem tipo pro McDonald's ou Water Burger, que é um lugar aqui que vende comida boa e tal, entendeu? Muito maneiro a gente sempre também É, não é igual ao Brasil, todo mundo, né? Na minha idade, todo mundo sabe pra beber, aqui não A molecada preserva mais pra aqui, a primeira sai com os amigos, vai comer alguma coisa e tal, então vou lá Então galera, estamos aí, já tá quase a época do Halloween, mostrar aqui pra vocês o que a maioria do pessoal faz, cara O pessoal aqui é muito, tipo, eles apreciam muito essas datas do ano, entendeu? Natal, Halloween, olha quanta coisa que tem nessa casa aqui que a gente parou A gente decidiu mostrar aqui pra vocês, a gente tá aqui no carro, se liga Muito maneiro, cara, é uma coisa que você não vê muito aí no Brasil, é negro assim, pessoal, né? Nego pessoal é apreciando o Halloween Tá aí mais uma das grandes diferenças Grande festa dos Estados Unidos O que que você acha? Festa da Bruxa O que que você acha? Legal, né? Uma coisa diferente, né? Festa das Bruxas Você acha que o Brasil devia comemorar mais? É, mas o pessoal tá todo mundo duro, ninguém tem coisa, pouco dinheiro pra comprar, nada Tá todo mundo quebrado, como é que vai comprar essas coisas, né? Aí não dá pra comprar Não dá não, tá todo mundo quebrado Tá certo Cheio desse carrinho aqui Cheio de carrinho de golfe, olha como se anda na rua, cara, se fosse no Brasil Hum, essa velhinha aí, rapaz, perdi o carrinho em quanto tempo? Que que você acha? Perdi, tá perdendo o bicicleta, não vai perder carrinho Tem junto lá, ó Tem três carrinhos juntos lá, mas e o negócio da bicicleta que eu tava falando ainda Qual que é o vídeo que você viu aí no Brasil que aconteceu? Ah, lá na... No aterro do Flamengo, o cara botou uma bicicleta amarrada no cilindro, o cara roubou, acabou a linha, pum, parou, de repente caiu, levou um tombo Olha aí, mais carrinho de golfe, galera, olha, tem três, vira um pouquinho pra cima, vai pro contra-mão Olha aí, ó, três carrinhos, cara Você acha que nego pessoal não roubaria? Ih, o outro tava com a bateria ruim, tá sendo rebocado É mesmo, ó lá Tá sendo rebocado Tá sendo rebocado Outra casa aí pra vocês, ó, essa aí tem até uma rádio que a gente pode colocar pra escutar de noite como que as músicas dançam com isso, entendeu? Música de Halloween A música dança não, como as luzes ali vão dançar com... Vai dançar, né? Vai dançar com a música, não é? Não, não, deve botar a música de Halloween Então, mas deve dançar, porque é uma... tipo, no Natal eles fazem isso Aí deve ser a mesma coisa pra... Não sei, não vi nada preso Ah, tem que ver Aí, galera, o clube de golfe aqui, ó, como que deixa os carrinhos, cara, sem preocupação, cara, sem preocupação de ter roubo, né? Olha, tem um monte lá dentro, ó, estacionado lá na garagem Tô vendo aqui, ó, tô mexendo aqui com o zoom, ó Tá aí o clube de golfe, ó, gigantesco Pra vocês verem aí, ó, dia a dia nos Estados Unidos, cara Então, galera, muitos perguntaram sobre o tornado aqui no México que tá tendo e como que tá o Texas no momento, cara Tá com muito vento e também o céu tá muito nublado Vou mostrar aqui pra vocês no gatinho, se liga Olha esse vento, menina Muito vento, ó E tá bem nublado, ó Tomara que não chegue aqui o tornado, porque senão, cara, não sei o que eu vou fazer com o velho aqui pra deixar ele seguro e vivo Então, galera, vou estar respondendo aqui umas perguntas de vocês Muitos comentam aqui nos vlogs e tal e eu tento responder, então eu selecionei algumas pra eu e seu Vito A gente responder aqui pra vocês, tamo junto, canta Qual carro você gosta? Esse que vem aí atrás Cadê? Minimóvel Cadê? Eu tô precisando ver ele passar aqui Mas na casa tem dois Gostou? Cadê o Minimóvel? Aí atrás Ah, tá atrás a gente, vamos ver aqui, galera Eu acho ele pequenininho e espaçoso Tá em qualquer buraco e... tem um espaço Então é seu favorito? É, qualquer buraco ele tem espaço pra quatro pessoas bem Olha o Minimóvel Mas eu sentei no ar, gostei Gostou? Só por sentar Aí é caro, hein? Vixi Yuri perguntou aqui pra mim se eu... é... pra eu fazer um vídeo sobre como que funciona a CSGOBrow Cara, eu posso ver, mas esse canal aqui é de vlog, então não rola, eu posso ver pra fazer lá no... lá no canal da Twitch, tá no canal? Que idade Teus vlogs são meio massa até agora, cara Tô acompanhando desde o primeiro e já achei foda logo de cara Sucesso e paz, tamo junto, cara Valeu aí Curso do Global, cara Você perguntou uma coisa que eu vou te responder tipo... a pura verdade Da hora, parça Essa caranga aí é automática, então gente, só coisa que vai Mostra um pouco das festas aí Ver se é igual daqueles vídeos Não, não é igual Não é igual, mas sim O pessoal lá, tipo Eles usam drogas, essas paradas Aqui é muita droga Muita droga mesmo É... eu não curto muito não, sabe? Gosto de sentir nessas festas não Que fica todo mundo fumando, sei lá Gosto não Mas... Ser doido igual o Projeto X que você tá refletindo, cara Algumas Tem algumas aqui que são casas gigantes que teve algumas semanas atrás Eu não fui, não gosto dessas coisas dele Lá no Brasil eu até saio pras festas aí Mas aqui o pessoal é muita coisa de droga e eu não evito O Souler Games falou Jacaré é o melhor Senhor Vitor é uma figura KKK Vídeo... Vídeo soda demais Era pra falar foda demais Não Ele gostou de você O que que você tem a falar disso? Nossa... Não teve comentário pra fazer não Cada um gosta de si, né? Então, seu Vitor O Bruce perguntou pra você Mais maneiro que o senhor Vitor Volta no assunto do refrigerador Do nada Esse velho é foda O que que você acha? O que que você tem a responder pra ele? Não sei de que eu Não sei não Fala aí, o que que você tava falando? Eu tô falando de carro a gasolina Eles usam tal de compressor Ele voltou no assunto, galera Não é voltou no assunto, galera Você que puxou Voltou, você que puxou Tá, carro a gasolina se usa um compressor Se você ver, existe muito Mercedes Tá escrito do lado Compressor Então é outro sistema Que joga o ar Do nada você volta a falar Não Não tô falando não Tchau Tchau